Ok, senhores, vamos, podemos? Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa vigésima reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de três diretores, portanto, apta a deliberar. Solicito o secretário... Já não temos a ata da décima nona reunião pública ordinária para aprovação. Dago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da décima nona reunião. Solicito o secretário que anuncia a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom, vamos deliberar a ordem de 1 a 10 e na sequência os itens 14, 17 e 25. Então, passo a chamar o item de número 1. O processo 48.500, 596, 2014, 47. Reajuste do tarifário final de 2014 da Energisa, Minas Gerais, distribuidor de Energia S.A., a vigorar a partir de 18 de junho de 2014. Diretor-relator, doutor José de Rosa. A Energisa, Minas Gerais, atende cerca de 415 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 445 milhões. No processo tarifário de 2013, as tarifas da AMG foram, em média, reposicionadas em 4,83 pontos percentuais positivos, a partir de 18 de junho, sendo 3,24 pontos percentuais referentes ao reposicionamento tarifário econômico e 1,59 pontos percentuais relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a resolução homologatória nº 1.532, de 2013. Por meio de carta, de maio de 2014, a empresa encaminhou a ANEA o propósito de reajuste tarifário anual médio da ordem de 12,12 pontos percentuais a serem aplicadas em suas tarifas a partir de 18 de junho de 2014, sendo 5,36 pontos percentuais relativos ao cálculo econômico e 6,76 pontos percentuais referentes aos componentes financeiros. E, mediante nota técnica nº 183, a SRE consolidou a propósito de reajuste tarifário anual de 2014 da AMG. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta nos itens 1 e 2, que dizem respeito a reajuste tarifários. O fundamento legal está no artigo 29,5 da Lei nº 8,987, combinado com o artigo 3,18 da Lei nº 9,427. A previsão contratual está na cláusula sétima dos contratos de concessão. A Procuradoria examinou as duas minutos de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. De acordo com o SRE, o IRT, a partir de 18 de junho, é de 6,81 pontos percentuais, dos quais 7,25 pontos percentuais correspondem ao cálculo econômico e menos 0,44 pontos percentuais aos componentes financeiros a serem considerados nos próximos 12 meses. E considerando como referência os valores aplicados atualmente os efeitos do recurso formulado pela empresa contra o resultado da revisão tarifária, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária será da ordem de 5,31, conforme ilustra. Na alta tensão, é... da ordem de 3,75 e na baixa tensão, 5,77, conforme a tabela 1. Com relação ao fator X, cumpre destacar que os componentes P, D e T estabelecidos na revisão foram de 0,93 e 1,7 pontos percentuais, respectivamente. Dados, primeiro, avaliação média de menos 10,13% dos indicadores de DEC-FEC da EMG entre os anos civis de 12 e 13, expurgadas as interrupções decorrentes de causas externas ao sistema de distribuição. E segundo, o desempenho relativo a essa distribuidora, conforme regra estabelecida no submolo 2,5 do PRORET, o valor do componente Q a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário de 14, aqui discutida, é de menos 0,49 pontos percentuais. Desta maneira, o valor final do fator X foi para 2,14% e a parcela B foi atualizada em 5,70 pontos percentuais. E nesse período, o IGPM totalizou 7,84%. A tabela 2 representa os itens de custo que conduziram ao efeito médio, primeiro, com a perspectiva da avaliação da RTA de 2013 e o atual reajuste. Segundo, a participação percentual dos itens dos custos na parcela A e B. E terceiro, a distribuição da receita para cobrir os custos das parcelas A e B. E, por último, a contribuição de cada componente financeiro. Então, na tabela 2, nós temos essa composição, que a avaliação da parcela A é os custos com a compra de energia, tiveram um aumento de 7,34% e contribuíram para esse resultado o término do período de suplemento de alguns CCAR de energia existente, o aumento dos custos dos contratos bilaterais e o reajuste das tarifas de Itaipu e Angra. Então, isso que fizeram com que tivesse a avaliação. E na tabela 3, aí apresenta a avaliação da compra de energia. E, no caso dessa outra tabela, ainda teve uma retirada de 1 ponto percentual da componente financeiro, referente ao reajuste anterior. Então, nós tivemos aqui, na verdade, na tabela 3, vocês podem observar, que tem uma avaliação aí de Angra 3, de 15%, e alguns contratos bilaterais de 7% e de Itaipu de 8,3%. Isso somado vai dar uma avaliação de 7,18 pontos percentuais. E, para a atualização da parcela B, considero a avaliação acumulada de GPM de 7,84%, subtraído do valor X de 2,14%, referente ao período de junho de 13 a maio de 14. E cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 2,35% na composição do IRT da condicionária. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento de custos da composição da receita EMG, sem e com tributos, ou seja, a proporção da fatura de energia que se destina, primeiro, às atividades de geração, compra de energia, transmissão e distribuição, incluindo os custos de operação e manutenção, e depreciação dos ativos e a remuneração do capital investido. E também ao pagamento dos encargos setoriais com tributos. Então, aqui nós temos as duas representações aqui. E ela contributa, o custo da energia representa 35,7%, o custo da distribuição, 31%, a transmissão, 5%, e os encargos setoriais 4,6% e os impostos 23,7%. E no que diz respeito aos componentes financeiros a ser recuperado no próximo período tarifário, que representa uma avaliação das tarifas de menos 1,44%, destaca-se os ajustes financeiros decorrentes do repasso da contratação, do ajuste do CUSD e CVA de encargos. E a tabela 4 apresenta os componentes financeiros considerados. Então, aqui todos eles, nós tivemos aí para formar esse negativo de ponto 44, que é um ajuste financeiro dos CUSD, na hora de 2 milhões de reais para o próximo. E na tabela 5, apresenta as diferenças entre IRT médio solicitado pela EMG e o caldo da SRE, porque inicialmente ela tinha pedido 12%, né? Então, nós temos aí algumas diferenças, né? que nós podemos verificar aqui. A CVA, eles tinham pedido 9,64% e a ANEL calculou em menos 0,06%. E vocês somando isso daí tudo, ele vai dar, eles pedem 12,11%, nós chegamos a 6,81% e o efeito médio percebido ao consumidor ficará da hora de 5,31%. E as principais diferenças do pleito apresentado e o IRT calculado, destaca a separação pela EMG dos recursos recebidos via aporte da CDE, que implica em grande diferença no caso da CVA dos encargos, e a CVA de compra de energia e sobrecontratação. E, além disso, os critérios para definição dos custos com compra de energia. Outra diferença bastante relevante é aquela observada na CVA de rede básica. Vale mencionar o que afirmou a SRT sobre o caso da EMG, de que o termo de liberação definido do TLD da SE Padre Fialho foi emitido em 13 de 5 de 13, e que o INS enviou a carta com informação da emissão do TLD em 5 de junho de 13, ou seja, praticamente um mês depois, em razão de não ter sido considerada qualquer cobertura tarifada para tal custo no reajuste de 13 da EMG, por ainda existir montantes contratados no período de referência, de junho de 12 a maio de 13. Sendo assim, por se considerar no surgimento de novo custo de transmissão, a não inclusão das faturas mensais na apuração do CVA da rede básica deve-se ao que dispõe o submódulo 3.3 do parágrafo CEDO-PRO-RETE a saber. Bom, aí está dizendo. Por se tratar de risco inerente à atividade distribuidora, novos custos com conexão e uso do sistema de transmissão e distribuição, cujo início de vigência tenha sido posterior ao último cálculo tarifário, não são passíveis de repasse à tarifa, haja visto o regime jurídico do serviço de preço e não pelo custo, e a inexistência de neutralidade para os custos relativos à compra de transmissão de energia elétrica. Esse entendimento ficou consolidado no processo que resultou da aprovação da diretoria na quarta reunião pública realizada em 2 de 10, de modelo padrão de aditivo de contrato de concessão, serviço público de distribuição de energia elétrica, no âmbito da audiência pública 43-2009. Nesses casos, a cobertura tarifária correspondente se dará a partir do primeiro processo de reajuste ou revisão subsequente ao início de vigência do respectivo custo, que está sendo considerado agora. A evolução das tarifas. Em caráter ilustrativo, o gráfico 3 apresenta a evolução, ou seja, do período de 2007 até 2014. Tivemos aí uma avaliação negativa quando da revisão tarifária extraordinária, que foi processada em janeiro de 2013, e no reajuste de 2013 ela teve uma elevação pequena, e agora também não é uma avaliação muito grande, então, 5 pontos percentuais. Nós estamos bastante abaixo da tarifa de 2007. Quanto à subvenção, eu estou lá no item 24, sendo assim o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da distribuidora no período de junho de 14 a maio de 15, até o décimo dia útil do mês subsequente, que também contempla os ajustes da diferença entre os valores previstos e o realizado no período de fevereiro de 13 a maio de 14, totalizou R$ 4.508.242,72. No escopo do modelo de comercialização instruído pela Lei nº 10.848, as atividades de distribuição devem ser separadas da geração e transmissão quando desenvolvidas por concessionária, permissionária ou autorizada. Serviço público de distribuição de energia elétrica atua em NUSIM. Em decorrência desse processo de verticalização, foi firmado em 2007 o contrato de compra e venda da energia da EMG e a concessionária de geração Zona da Mata, no qual foi aprovado por parte da SFE 2030, à luz da Resolução 167. E do que consta do artigo 7º dessa resolução, a tarifa de geração será atualizada mesmo a data de reajuste ou revisão das tarifas da compradora, devendo ser considerado o índice de variação de cada índice de custo não gerenciável relativo aos incisos 4º e 9º do artigo 6º e o IGPM para atualização dos custos gerenciáveis, referido nos incisos 1 a 3º do artigo 6º. Sendo assim, foi calculado o reajuste da tarifa econômica da energia elétrica à geração distribuída proveniente da concessionária de geração Zona da Mata, resultando em R$ 202,86 por megawatt-hora para aplicação a partir do dia 18 de junho de 14. Poder ressaltar que o montante contratado pela MG referente a esse contrato foi alterado. A energia vinculada à PCH Maurício foi excluída em função da extinção de concessão da geradora, de acordo com a Resolução Autorizativa 4.467 de 13. Já a energia vinculada à PCH Neblina em Sinceridade foi desconsiderada, uma vez que essa energia virou cota a partir de abril de 13, nos termos da Resolução 1521 de 13. Do exposto e do que conta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória na forma de minuto anexo, com o objetivo de homologar o reajuste anual do tarifa da MG a partir de junho de 14, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 5,31, sendo de 3,75 pontos percentuais para os conectados em alta tensão e 5,77 para aqueles em baixa tensão, decorrendo em IRT médio de 6,81 pontos percentuais. Dois, fixar a tarifa de energia e a tarifa de uso do sistema de distribuição aplicável aos consumidores e usuários da MG e aprovar os valores da previsão atual dos encargos de serviço de sistema e da energia de reserva. Além disso, atualizar a tarifa de energia elétrica da geração distribuída, GD decorrente do processo de desverticalização da MG relativa à concessionária Zona da Mata geração SA, resultando no valor de R$ 202,86 por megawatt hora para aplicação a partir de 18 de junho de 14 e homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a MG no período de competência de junho de 14 a mais de 15 até o décimo dia útil subsequente para fins de custeio do subsídio retirado da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. É aqui, acho que vale a pena ressaltar o gráfico que está lá no item 19, que o Dr. Jorosa já mencionou, que eu acho que é um gráfico interessante porque ele mostra, quer dizer, além do reajuste, que é um evento pontual, ele mostra a trajetória da tarifa no período aqui desde o processo de 2007, portanto, no horizonte aqui de sete anos, como comportou a tarifa. E realmente é relevante aqui destacar que a tarifa que estamos agora reajustando, ela ainda fica abaixo, algo em torno de uns 6% da tarifa de junho de 2007. Então, ela tem um comportamento nesse período, claro, de uma certa oscilação, mais acentuada foi a revisão tarifária extraordinária lá em 2013, em fevereiro de 2013, que é uma redução importante, e tem agora um crescimento relativamente baixo, comparado com outras distribuidoras que nós já fizemos processo tarifário, mas ela fica num patamar, portanto, ainda abaixo da tarifa de sete anos atrás. Então, mostra que, vamos dizer assim, o princípio da modicidade tarifária está sendo alcançado aqui. Apesar de todos os investimentos, toda a evolução que houve nesse período, em termos da qualidade, a tarifa tem se mantido no mesmo patamar. E essa empresa, ela não foi tão impactada como outras, em função da questão do custo de energia, em função da característica também do mix de compra dela. Por não estar exposta no nível que outras estiveram, a questão do mix de contrato também, que foi sempre um mix alto da Energiza. Então, mesmo que ela agora substitua por outros contratos não baratos, mas não é também tão impactado. Então, aqui, diferente de outras que o custo de energia levou um reajuste muito alto, nesse caso aqui, até aqui, está num patamar, na faixa da variação do GPM. Então, está bem comportado. O meu, também quero fazer uma observação no que diz respeito ao parágrafo 8º do voto do diretor Jurosa. Ora, a gente observa um dos principais pontos de inovação do terceiro ciclo, que já se encerrou o tarifário com a revisão da AMPA. Estamos aí, até hoje, em uma sessão simbólica, onde vai logo, em breve, se submeter à discussão da sociedade, às regras que vão balizar os próximos processos de revisão tarifária. Mas, chamar a atenção sobre a criação do indicador para refletir a qualidade da energia fornecida, que é o componente Q do fator X. E, de acordo com o que retrata o diretor Jurosa, a qualidade do serviço da empresa, ela melhorou. Ela melhorou no último ano. Se a gente observa o DEC-FEC de 2012, comparado com o DEC-FEC de 2013. Relata o doutor Jurosa que houve uma queda média de 10%, isso tudo em prol da qualidade do serviço prestado para os consumidores da área de concessão da Energiza. E, diante disso, o fator Q estabelecido, seguindo as regras, é de menos 0,49%. Isso faz com que, diante da melhoria da qualidade do serviço, o indicador, o fator Q, ele entra diminuindo o fator X, de modo que a tarifa cai menos. Ou seja, foi uma forma, e está surtindo efeito, de refletir a qualidade do serviço no processo tarifário. E aqui é um exemplo positivo, onde a qualidade do serviço melhora e o estímulo econômico é praticado na tarifa. Perfeito. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu, por homologar o reajuste anual das tarifas da Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia SA, a partir de 18 de junho de 2014, que conduz a um efeito médio, a ser percebido pelos consumidores, de 5,31%. Então, esse é o efeito médio do processo tarifário da Energiza. Sendo esse efeito de 3,75% para os conectados em alta tensão e de 5,77% para os conectados em baixa tensão. Também por fixar as tarifas de energia e a tarifa de uso do sistema de distribuição, aplicáveis aos consumidores e usuários da concessionária. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos do serviço de sistema e de energia de reserva. Atualizar a tarifa de energia elétrica da geração distribuída decorrente do processo de desvesticalização da Energiza relativa à concessionária Zona da Mata geração SA, resultando essa atualização em um valor de R$ 202,86 por megóte hora, para aplicação a partir do 18 de junho de 2014. Por último, homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras e a Energiza, no período de competência de junho de 2014 a maio de 2015, até o décimo dia útil do mês subsequente para fim de custeio do subsídio retirado da estrutura tarifária. Próximo item.